Estamos de volta, é o nosso Esporte na TV aqui na Vale TV e hoje com o técnico da Liga Hamburguense de Handball, que conquistou o título, ou melhor, o terceiro, que é um título para mim, a nível nacional foi o terceiro colocado com grandes equipes do país e juntamente com a Rafaela, que é a armadora esquerda, ela que é mineira e vai conhecer o frio do Rio Grande do Sul amanhã. Mas ela vem de Minas Gerais, lá também não é tão quente assim também. Mas, Matheus, conquista e agora vamos para os campeonatos regionais, isso que acontece a partir de agora? Perfeito, essa conquista, a terceira colocação, ela veio num momento importante, antes do primeiro semestre era a competição mais importante que nós tínhamos e agora a gente vai dar sequência então aos campeonatos estaduais, campeonato sub-16, sub-18 e adulto, onde a gente vai buscar manter os títulos conquistados no ano de 2017, 16 no caso, a gente vai tentar agora então com esse grupo juvenil se manter forte aqui no estado e também buscar o adulto com essas mesmas meninas, que é onde a gente tem investimento. E também é um momento bom, porque está chegando no segundo semestre, a gente tem que agradecer até agora quem nos ajuda, quem nos apoia, a gente sabe que não é fácil estar numa competição a nível nacional sem apoio, as meninas venderam rifas, a gente fez campanha de sócio-torcedor, a gente ainda está fazendo e a gente tem um trabalho muito bom sendo feito pelo Thiago Fetter, que faz esse trabalho via Facebook, a nossa página está sempre atualizada, então o pessoal pode acompanhar a Liga Hamburguense de Xanderbol todos os dias, saber diariamente o que as meninas fazem. E lógico, a gente agradece os parceiros e as pessoas que nos ajudaram até agora, agradece o empenho das meninas, mas a gente sabe que tem mais seis meses agora pela frente. A gente vai ter em Novo Hamburgo o brasileiro sub-16, o brasileiro cadete, que a ginástica vai realizar em outubro, então vai ser o momento do andebol brasileiro vir a Novo Hamburgo. Vocês vão participar? Vamos participar também. Então o pessoal do Brasil inteiro vai vir a Novo Hamburgo, conhecer Novo Hamburgo, acho que é um momento bem importante. Já falo aqui que vou tentar trazer os melhores técnicos do Brasil para falar contigo. Que legal, mas daí é ruim, eles vão passar do santuário daí, né? Aí eles vão passar do santuário, né? Vamos estar abençoados também, né? No final, no final. Então tá. Não, mas eu sei que a Liga, você falou para em São Paulo, as gurias venderem o rifa, mas sai aí os projetos, porque vocês têm um projeto social também, além da competição ainda tem as meninas, o pessoal social que joga, mas daí vocês estão com as empresas amigas, né? Isso. Para ser aquelas empresas amigas, o que elas têm é oferecer um desconto para quem é sócio, isso? Perfeito. E o sócio, para ser sócio, faz uma contribuição lá anual, e daí tem direito de ganhar um desconto nessas lojas, isso aí? Perfeito. O sócio, ele vai fazer um cadastro, vai receber uma carteirinha e uma camiseta de sócio torcedor, e com essa carteirinha ele vai ter descontos, então, nessas empresas amigas. Agora, na metade do ano, a gente vai fazer um sorteio, inclusive, uma bolsa integral da CNA, né? Para um dos sócios. Então o sócio está além dessas vantagens. CNA é um curso de idioma? Isso, um curso de idioma. É, nacional, e aqui em Novo Hamburgo a gente tem essa parceria, então. E a gente fica feliz, porque além do sócio estar nos ajudando, a gente também está correndo atrás de coisas interessantes que possam ajudar ele nessa contribuição dele. É, é uma maneira de as pessoas poderem ajudar, né? Porque, sem dúvida nenhuma, e estamos aí em evidência, né? Pessoal, todos lá em São Paulo puderam ver a equipe da Liga Ambuense de Handball, que é de Novo Hamburgo. É, inclusive, o nome usado era Novo Hamburgo, né? Era Novo Hamburgo. Facilita para a comunicação. A gente teve todos os jogos transmitidos pelo Facebook da Confederação Brasileira de Handball. Todos os jogos, até a disputa de terceiro e quarto, tiveram uma média de 15 mil visualizações. E na disputa de terceiro e quarto, teve 30 mil visualizações. Então é algo grande, né? Para quem está apoiando, quem está aparecendo, acho que é algo que tem um retorno. Tenho certeza disso. A parceria com o Gustavo Schreiber. Com a parceria com o Gustavo Schreiber, né? Com certeza. O Conrado e o Ernesto estavam lá acompanhando junto. O Conrado como auxiliar técnico e o Ernesto na torcida, né? Foi um campeonato onde a gente contou com torcida também, mesmo em São Paulo. Foi muito legal. A gente teve duas atletas nossas do Júnior que foram para São Paulo para torcer na semifinal, na disputa de terceiro e quarto. E alguns pais, então, de algumas meninas nossas que moram em São Paulo, que foram até lá torcer para a nossa equipe. Bom, são essas coisas que acontecem. O pessoal tem que realmente colaborar até para que continue esse projeto e Novo Hamburgo sendo projetado no esporte. Quando é que acontece esse Campeonato Brasileiro que vai dar na Ciudad Ginástica? Outubro. Outubro. Sub-16, Sub-14 acabou de jogar agora, esse final de semana, a primeira fase do Estadual, Sub-14. De cinco jogos venceu quatro. Então, com meninas do projeto social que estão tendo essa vivência, indo para a competição, que é muito legal. E também vamos jogar esse ano pela primeira vez, que ano passado a gente não participou, do Sub-12, que é o Mirim. Também com a ideia das meninas do projeto, dos colégios aqui de Novo Hamburgo, poder então participar da competição, jogar contra equipes, talvez que nessa idade invistam um pouco mais. E eu tenho certeza que essas meninas, vendo aonde as nossas meninas do Sub-18 chegaram, também vão poder sonhar com isso e com certeza vão batalhar por seu espaço nas equipes de competição. Bom, Rafaela, você veio para o Sul, já teve a sua primeira conquista a nível nacional e que vem o frio, né? E como é que você está se adaptando? Você joga e estuda? Isso, eu faço o curso. Você hoje não está matando altos, não foi dispensada para poder vir aqui e falar do seu trabalho, isso? Isso, eu faço o curso de inglês na CNA, que é um dos apoiadores da Liga. E também treino e sempre estou procurando fazer algo em prol do esporte, sempre procurando fazer o que eu amo, que é jogar. E também investindo para um futuro próximo também, que se Deus quiser vai ser ligado ao esporte. E você, assim, sonha, talvez, porque no Brasil ainda nós não temos o handball, assim, com profissão, profissional, quase não paga muito aí nessas categorias. Mas a gente sabe que na Europa está aí a nossa, nós citamos a goleira Bárbara, né? Que está hoje na Hungria... Mas ela está na Noruega. Noruega, né? Mas já teve em outros países. Você sonha daqui a pouquinho... Estou vendo que você está fazendo um curso de língua, né? Já sonha, talvez. Daqui a pouquinho está aí na Europa jogando lá ou não? Claro, sonho de todo atleta é ir morar fora do seu país, mas também representar seu país. O sonho de qualquer atleta é chegar em uma seleção brasileira e daí para cima ir crescendo, sendo reconhecido e sempre lembrando de quem ajudou, de quem passou pelo seu crescimento e reconhecer isso. Ah, é o reconhecimento, né? De um crescimento, ninguém cresce sozinho. Não sei se você gostaria de mandar para a namorada, eu sei que você não vai mandar aqui, porque vai se complicar, né? Mas para a mãe que está assistindo lá, será que ela está assistindo? Está, está sim. Eu falei com ela. Beijo, mãe. Obrigada por tudo que tem feito por mim, por ter me apoiado. Para o meu pai também, que sempre está me apoiando. Para a minha sobrinha, para o meu irmão, para a minha irmã, que sempre me apoiaram e que faz muita diferença. Muito bem. Lembrando que a Rafaela foi escolhida... Não, não. Foi, hein? A Rafaela foi... Ah, para o filho do time também. Ah, para o filho do time também. Ah, para o filho do time também. Ah, não, a mãe vai chegar lá na concentração e vai dizer assim, ah, mas já nos esnobou, mas vão te isolar lá, vão te passar a bola mais no estrito. A Rafaela foi escolhida a melhor... Armadora esquerda do Brasil. Do Brasil. Pô, parabéns. Bom, Renato, Renato, eu posso comparar o Renato, tal pai e tal filho, o Matheus. Então, Matheus, eu deixo o microfone à tua disposição, te cumprimento em nome da Vale TV e do Esporte na TV, essa conquista que para o esporte nosso é muito importante, não só para o Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e deixo o espaço aberto aí para você e te agradecer a tua presença mais uma vez no nosso programa e te dizer para a gente ter um espaço maior sempre aqui, você trazer os outros atletas para que a gente possa apresentar para a comunidade. Claro, eu que agradeço o espaço, né? É muito bom estar aqui falando sobre a Andebol, falando sobre essa conquista. Agradecer todo mundo que mandou energia positiva, todo mundo que mandou mensagem de apoio, dar os parabéns para as meninas, pelo esforço, né? Foi uma grande conquista. Todas elas sabiam que podíamos conquistar o título, então no terceiro lugar ele premiou esse grupo. Nem sempre o primeiro lugar tem o melhor grupo. Nosso grupo com certeza era muito bom e a medalha então premiou cada uma. E essas meninas que estão longe de casa, a grande maioria, é um belo presente, né? Ligar para casa e dizer que conquistou algo tão grande, tão importante. E Novo Hamburgo está no cenário nacional também, eu fico muito feliz em estar podendo fazer um pouquinho aí pelo handball, já que meu pai fez tanto e continua fazendo. Então colocar o nome da Liga Hamburguense de Andebol, do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo, a nível nacional é muito importante. Então aí, a participação do Matheus Arena, que é o, eu sempre digo, Matheus, handball, arena. Porque o Renato, a gente sabe que tem algumas pessoas que acabam associando o seu nome ao esporte e o Renato, apesar de ele ter sido preparador físico de futebol, eu conheci ele no futebol, no esporte de Novo Hamburgo, o time profissional do Novo Hamburgo, mas foi no handball que ele acabou se destacando e se consagrando. Então, por isso, eu acho que no nome vai Renato, handball, arena. E agora o Matheus também já está aí, o Matheus, handball, arena. Então, eu fico muito feliz de ter conversado com vocês e dizer que estamos aí abertos para poder fazer as divulgações, né? E agradecendo ao carinho que todos nos receberam em casa, dizendo que amanhã a gente vai estar de volta aqui no Esporte na TV. Amanhã nós vamos destacar o punho-bol da Sociedade Ginas, que também veio de uma conquista importante nas categorias de base. E eu deixo o convite, permaneça com a programação da Vale TV. E desejo a todos uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho